Aí rapaziada, morria e não sabia, o farol do seu carro tá desse jeito aqui ó, tudo amarelado, com raider que mata mosquito da dengue, vai deixar o farol do seu carro novinho, novinho família, olha aqui pra você ver esse produtinho, como ele é misterioso família, olha pra você ver, tá vendo, você vai tacar um raider aqui ó, pode olhar que tá tudo amarelado esse farol aqui, você vai ver como esse produto é bom pra você tá tirando esse amarelado do seu carro família, tá vendo, pode passar o raider aqui bonito, assim ó, desse jeito família, desse jeitinho aqui, tá vendo, feito isso você tem que ter um paninho desse daqui ó, amarelo, tem que ser amarelo família, se não for amarelo não dá certo, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar o pano aqui ó, dobrou aqui bonito, feito isso você vai jogar ele aqui assim ó, jogou aqui, deixa agir um pouquinho lá, deixa agir tá, feito isso você vai dobrar o pano aqui ó, dobrou aqui ó, desse jeito tá vendo, o amarelado do farol do seu carro vai ficar novinho, novinho em folha família, olha pra você ver, pronto, dobrou aqui, você vai fazer assim ó, desse jeito ó, desse jeito aqui no farol do seu carro, você vai ver família, que eu não tô mentindo, você tá sem dinheiro, sem condições de tá comprando um farol novo pro seu carro, você vai fazer esse procedimento, você vai ver que o amarelado vai sair tudinho família, o amarelado do seu carro família, vai ficar lindo lindo, olha aqui ó, esse movimento que você tem que fazer, tá vendo ó, vou puxar aqui, olha pra você ver família, só tô mentindo, limpa tudinho família, depois você vem aqui do outro lado aqui ó, faz assim agora ó, esse movimentinho aqui ó, ó, vai limpar tudinho família, o farol do seu carro, a noite você não consegue enxergar nada família, você liga o farol, fica tudo nublado, não consegue enxergar nada, olha pra você ver como é que tá dando brilho família, vai tirar todo amarelado do seu carro, ó, aqui eu vou deixar um pouquinho aqui, olha pra você ver ó, olha pra você ver que ainda tá amarelo, tá vendo, tá vendo aqui família, esse produtinho é muito bom família, vou passar aqui, olha pra você ver viu, ó, vai tirar tudinho família, todo amarelado vai tirar família, olha aqui ó, ó, olha rapaz, olha que belezura família, vê se esse produtinho não é bom, tá vendo, aqui ó, produto de matar mosquito da dengue, vai deixar o farol do seu carro brilhando, beleza, tamo junto.